Fala pessoal do Youtube, estou dizendo para vocês mais um vídeo E hoje o vídeo de hoje vai ser de um jogo novo aqui no canal que pode até se tornar uma série O jogo se chama Undertale Eu vou botar aqui o nome Eu vou botar o meu nome original Cadê? Cadê? Cadê o R? Aqui o R R R Aí sim Opa! Botei errado Esse nome está correto? Sim Eu vou entrar nessa porta Olha uma flor É ele ou é ela? Eu acho que é ele Essa tem cara de malvado Então Eu não vou confiar em nada nele Vem colega, você perdeu as Vamos tentar de novo, ok? Isso é uma piada? Você tem problema? Corra para cima das balas Ó Ficou com cara de malvado Só que o amor é você surfer? Morra O que aconteceu? Mas que criatura terrível Eu estou lutando? Eu estou lutando uma alma tão inocente Não tenha medo, minha criança Eu sou Toreal O guardião das ruínas Eu passo por esse lugar teagrante para ver se alguém caiu Você é o primeiro humano a vir aqui em muito tempo Venha Venha, eu te guiarei através das cartas pontas Essa aí deve ser do mundo boa A sombra das ruínas Paira acima e te enche de determinação HP recuperado completamente Salvar Carlos level 1 Ruínas, entrada Jogo salvo Bem-vindo a seu novo lar, pequenininha Permite lá ler o lugar Funcionamente das ruínas As ruínas são repletas Dictadas por quebra-cabeças Funções e cinemas Entre distrações e trancas Preciso eu escolhê-las para ir De uma sala A outra Por favor Tem que se acostumar Para pedir a que você terá Ativar Não se preocupe Eu marquei Os que você deve ativar Eu acho que tem que ativar isso Qual é o botão? Qual é o botão? É o A? Ah, eu já marquei Esplêndido Estou orgulhosa de você Vamos até a outra sala E vou lá lá Se o mundo viria É uma solução Constra E os que eles podem te atacar Você precisará Se preparar Para a tal circulação Porém não se preocupe O progresso é sinto Quando encontrar um monstro Você entra em uma luta Quando estiver em uma luta Inicia uma conversa amigável Apenas ganhe o tempo Praticamente Tá bom Aqui? É Você se depara com o Bobo Neto Agir? Criante Opa Na folha é o medo O Nego Eu não sei o que o Bobo Neto Ele não parece sentir Porque eu acho que o Nego O que é o que é? O Corante Eu não posso conseguir O que foi que foi? O progues te atacam. Aqui. Vou lá. O meu Deus. O progues não entende que você está fazendo. O progues não entende que você está fazendo. O progues não entende. O progues não entende que você está fazendo. Tchau, tchau. Você tem sido excelente até agora, minha pequena. Muito, 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 muito. Eu gostaria que você caminasse até a ficar sozinha. Obrigada, galera. Isso aqui é infinito? Ah, é. O que é isso? Saudações, minha pequena. Não se preocupe. Eu não te apunto bem. Eu estava apenas atrás desse pilar. Obrigada por confiar em mim. Com tudo aqui é vazio. Vocês têm sua dependência. Eu preciso cuidar de alguns afazinhos. Se você... Por favor, fique aqui. É perigoso explorar sozinha. Eu tenho uma ideia. Te darei... Se precisar, qualquer coisa, apenas ligue. Seja boa, ok? E ele sumiu. Ela sumiu. Ah, aqui é a Turiel. Você não deixou a sala, deixou? Há alguns inimigos na sua frente. Seria perigoso tentar você resolver. Seja boa, ok? Eu vou ver aqui. Está escrito. Pegue um doce, sim. Você pegou um pedaço de doce. Pegue um doce, sim. Você pegou mais doce. Pegue um doce, sim. Você pegou muito doce. Você sente, e eu acho. Se eu fiz aqui. Desce que se deu um doce. E eu não sei se eu perdi. Você pegou muito doce. Você já pegou mais doce que errou no chão. Olha o que se sente. A gente pegou muito doce. O que aconteceu? Ela não gostou de ser curto. Que negócio ruim, nossa. Bicho que aproxima muito menos. Conta lá. E meio pelo que a primeira palavra e isso começou a ser a chão. E foge. Não é nada. Oxe. Aqui não ateia? Moça. Minha moça, moça, moça. Olá, aqui é a Toriel. Tinha uma razão entre canela ou caramelo? Canela. Ou entendo, muito obrigada. Olá, aqui é a Toriel. Você não odeia caramelo? Odeia? Você torceu o nariz. Certo, certo. Eu entendo. A propósito. Obrigado por ser paciente. clicar. De novo esse treco. Eu acho que tá muito fácil os monstros. Os monstros. Então, pessoal. Então, pessoal. A próxima. Então, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. O resto eu vou passar na próxima parte. E tchau. Tchau.